Olá amigos e amigas internautas que estão acompanhando o meu curso do editor de vídeo PowerDirector versão 18 da CyberLink. Hoje é um tutorialzinho mais rápido, mas também não menos interessante. Esse tutorial vem de encontro a uma prática que eu faço diariamente na produção dos meus vídeos. Estou aqui agora falando com vocês, a imagem e o som estão sendo gravados por uma câmera Canon, que eu tenho, uma filmadora. Só que o som também está sendo gravado por esse microfone bilateral aqui e que está ligado no meu computador, que por conseguinte está gravando a minha voz através de um editor de áudio. Vou mostrar nesse vídeozinho uma simulação que eu fiz. Então, aqui nesse momento eu estou falando através de um microfone que está ligado no computador, utilizando um editor de áudio externo, né, externo à câmera. Ao mesmo tempo, eu filmo com a câmera que capta o som com o microfone nativo dela. Aqui do lado, eu tenho um microfone que está conectado ao computador. E lá na tela do computador, vocês estão vendo a modulação da minha voz que está sendo captada por este microfone. Então, depois vem a parte da mixagem. Então, quando eu faço uma apresentação, eu faço a gravação do jeito que eu estou fazendo aqui agora para vocês e depois eu pego a gravação em off que foi feita no computador, certo? Que foi feita em um editor de áudio e eu sugiro para quem quiser o Audacity, que é um editor de áudio grátis que vocês podem baixar na internet. Audacity, né? Baixa, ele tem filtros de ruído, ele tem controle de graves agudos, é uma beleza e ele é grátis, certo? Uma vez que vocês melhoraram o som, puseram filtros, etc, remasterizaram esse som, vocês então têm o áudio off, que eu vou chamar de áudio off para o nosso tutorial e vai então substituir o áudio original da filmadora. Porque o microfone original de uma filmadora, de uma câmera, de um celular, ele é um microfone aberto, ele pega muito ruído, muito som ambiente. Já o microfone de lapela é mais direcional e você pode melhorá-lo através do editor de áudio. Vamos ao tutorial, né? Muito bem, aqui na nossa sala de mídia nós temos dois arquivos. Esse daqui é um vídeo bruto, que é direto da filmadora, da câmera. Chama-se também vídeo RAW, em inglês. E aqui é o áudio que eu gravei no Audacity e que depois eu remasterizei com graves, agudos, etc. Que nós vamos então fazer o sincronismo dos dois áudios. Primeiro eu vou arrastar o vídeo aqui para a linha do tempo. É um vídeo de uma apresentação que eu fiz da minha série Música do Dia. Só coloquei um trechinho pequeno para vocês poderem entender o nosso tutorial. Vou reproduzir para vocês fazerem a comparação. Este som é o som direto do microfone da filmadora. 3, 2, 1, já! Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. Pronto. Agora eu vou clicar aqui, passar o meu áudio que está, digamos, já remasterizado. Vou rodar aqui para vocês, então, escutarem este vídeo. Então vamos lá. 3, 2, 1, já! Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. Vocês percebem uma diferença gritante, extraordinária, entre um áudio editado e um áudio... Agora vamos mostrar como que é o pulo do gato. Vou voltar aqui no início. Vocês vejam que eu gravei 3, 2, 1, já! E, posta a palavra já, eu dou uma pausa no vídeo. Então, vamos lá. 3, 2, 1, já! Pausei. Nesse ponto aqui, eu marco, vou cortar o vídeo, vou marcar o pedaço que eu vou eliminar e, segurando a tecla Ctrl e dando um toque na tecla Delete, eu apago e reposiciono o meu vídeo. Essa é a maneira de se fazer esse tipo de corte sem utilizar aquele procedimento que eu expliquei antes, de clicar com o botão direito e preencher o espaço, não preencher o espaço. É a chamada tecla de atalho. A maioria dos editores de vídeo tem essas teclas de atalho. Aqui no PowerDirector é o Ctrl Delete. Muito bem. Agora, então, a agulha está no pontinho certo para o sincronismo. Aqui, no áudio, eu vou fazer a mesma coisa. Depois da contagem, eu dou uma pausa no áudio. 3, 2, 1, já! E agora eu marco o início. Vou trazer o áudio para a trilha de áudio aqui, já encostando aqui. Porque praticamente já está sincronizado. Mas sempre precisa fazer alguns ajustes. Nós temos que expandir aqui para nós podermos enxergar bem a onda, né? Para acertar direitinho. Então, eu vou clicar aqui. Veja bem. Agora que estão bem... Olha, o nosso áudio masterizado está um pouco adiantado. Se eu reproduzir os dois, vai dar uma reverberação. Porque um vai ter um certo atraso em relação ao outro. Querem ver? Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição da música do dia. Viram? Então, agora eu vou voltar no início. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse áudio aqui e adiantar um pouquinho para ele ficar mais alinhado. Agora não vai ter mais reverberação. Vamos ver. Olá, amigos e amigas internautas. Ainda tem mais um pouquinho. Então, eu vou aproximar um pouquinho mais. Vamos ver. Olá, amigos e amigas internautas. Agora é quase imperceptível, né? Se vocês quiserem voltar um pouquinho mais e ele não está voltando, vocês precisam ampliar mais o zoom. Vou clicar aqui no maisinho. Ele não ampliou porque a agulha está aqui. Então, eu vou fazer por aqui. Muito bem. Agora eu vou tentar trazer um pouquinho para cá. Tem que deixar a mãozinha aparecer. Não deslizou. Agora deslizou. Vamos reproduzir. Olá, amigos e amigas internautas. Perfeito. A diferença é mínima. Então, o que eu faço? Eu desativo o som original. Agora eu quero reproduzir com o som masterizado. Eu quero que vocês observem na minha boca para ver o sincronismo entre imagem e som. Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. Alguns dias atrás, eu apresentei uma edição da Música do Dia onde eu exibi um pessoal. Bom, então, perfeito. Vocês podem deixar esse áudio aqui porque ele estando desativado na hora de fazer a renderização, para gerar o vídeo, ele não vai aparecer, não vai fazer falta. Certo? Mas se quiserem eliminar, vocês teriam primeiro que clicar com o botão direito e clicar em Unlink, né? Que é separar o vídeo do áudio. Aí vocês marcam somente esse áudio e apertam a tecla Delete. Certo? Agora, não é prudente vocês tentarem passar esse áudio lá para cima porque pode sair do ponto, né? Do sincronismo. Mas eu costumo, se eu quiser fazer isso, eu costumo colocar a agulha bem aqui no início porque a agulha fica servindo de guia na hora de eu arrastar. Está vendo? Ah. Então, não houve problema nenhum. Vamos ver. Vocês podem ver que vai reproduzir direitinho. Só que essa trilha estava desabilitada. Vou habilitar novamente. Olá, amigos e amigas internautas. Cá estamos com mais uma edição perfeita. Vou aproveitar esse tutorial e fazer de conta que eu estivesse fazendo uma produção e toda vez que eu faço esse sincronismo de áudio eu aproveito para já dar uma melhorada na imagem. E isso que eu vou fazer agora é uma recordação de um dos meus tutoriais anteriores. Eu clico aqui na trilha de vídeo e clico em Fixer Hands. Muito bem. Deixa eu arrastar aqui para ficar mais prático para nós. Podem perceber que a parede do fundo está escura. Eu clico em Lighting Adjustment e vai iluminar lá atrás. Se vocês acharem que não está bom ainda é só deslizar aqui para deixar o fundo mais claro. Vocês podem ver que não afeta a luminosidade do meu rosto e da minha pessoa que estão no primeiro plano. só lá atrás mesmo. Eu costumo deixar mais ou menos aqui no meio. Se vocês ativarem o Extreme Backlight que significa luz de fundo extrema aí vai ficar... Eu não gosto muito. Veja bem. O que parece que interfere um pouco na imagem da frente. Vocês podem ver que a minha camisa aqui fica iluminada como se tivesse um holofote. Então daí eu já não gosto. Eu gosto só mesmo de mexer nesse botão aqui para trazer no máximo, até o máximo. Se bem que no máximo também está dando reflexo aqui na minha camisa. Eu não mexo muito com isso. Mas tudo bem. White Balance. Balance. O balanço de branco não precisa nessas circunstâncias. Estabilizador de vídeo também não. Porque a imagem não está em movimento. A câmera não está em movimento. Correção de lente também não. Porque a lente da minha filmadora Canon é excelente. E qualquer correção aí iria piorar e não melhorar. O vídeo da Noise seria tirar os ruídos de vídeo que são os chuviscos, riscos, qualquer. Isso não aconteceu. Então nós vamos aqui para baixo. No Edge Enhancement ele vai melhorar o contorno. Vocês podem prestar atenção aqui no contorno da minha cabeça. Eu vou acionar. Deu uma melhorada no contorno. Também não mexo aqui. Deixo no ponto central. Se alguma vez eu não gostar muito eu vou diminuir. Mas nunca aumentar. Certo? E o principal que é o Color Adjustment. Aqui sim. Eu vou até recuar porque eu tenho os valores aqui. aqui eu costumo mexer em alguns pontos. Sempre põe um pouco mais de exposição para iluminar mais o meu vídeo. Mas não muito também. Viu gente? Olha. Eu acho que aqui está bom. Era 100, pus 124. No brilho também posso dar um pouquinho de brilho sem exagero para não estourar. Não fazer a imagem ficar super exposta. O contraste já nesse caso aqui eu não mexo porque já está com bom contraste. Se eu mexer vai piorar. Eu não procuro não mexer. Posso até deixar 5 que não vai dar grande diferença. Aqui jamais. porque isso daqui é para dar efeitos psicodélicos no vídeo. Você vai mudar as cores total do vídeo. Claro que isso daqui é importante dependendo da intenção do editor. Mas não é o meu caso agora. Deixa eu voltar aqui no 100. Vou clicar aqui e digitar. Fica mais fácil. Opa. Mil não. Saturação. Eu sempre ponho um pouco mais de cor. Cor geral. Mas muito pouco também. Vibrância. Não preciso de vibrância porque o vídeo não está em movimento. O Highlight Healing seria para fazer um conserto dos realces. Não é o caso porque está bem realçado. Tanto que você pode ver que eu mexo de extremo a outro e não está dando diferença no vídeo. O Shadow também muito pouco. As sombras já estão acertadas direitinho. Então não está dando muita diferença. Você pode perceber que dá diferença aqui. Quando eu aumento. O que seria uma situação irreal. Então vou deixar no zero mesmo aqui no Shadow. Sharpness. Jamais. Isso vai dar um efeito de saturação nas linhas da imagem. Isso só é necessário quando a imagem sair um pouco desfocada. Não é o caso. Então se eu for olha o que vai acontecer. Nós temos aí uma quase que uma estilização da imagem. Então não vou mexer aí também. Certo? E aí estaria pronto para renderização. Clicaria lá em Produce. Estamos também recordando. Em Produce. Escolheria o formato H.264 na extensão MP4. Eu tenho os valores os tipos personalizados aqui meus. Eu sempre uso o Super HD que é 1920x1080x8000 Se vocês quiserem criar o de vocês não sei se naquela aula eu ensinei a criar vou aproveitar também e ensinar nessa vocês clicam aqui em editar você pode dar um nome porque se vocês deixarem esse nome ele vai sobrepor sobre o que já está pronto então eu venho aqui ele não vai permitir desculpe vamos começar de novo para criar um novo eu tenho que clicar em mais agora sim ele permite então eu vou clicar vou criar um outro perfil perfil Renato por exemplo então eu venho aqui vídeo eu já estou com o formato MP4 já está no formato MP4 posso escolher uma resolução aqui 1920x1080 2048x1080 tem aqui os formatos de 4K 8K a vontade aqui tem o HD Standard que é 1280x720 eu vou colocar aqui esse daqui é o anamórfico seria o o formato super HD anamórfico e esse é o super HD normal eu vou escolher esse daqui frame rate se for 23976 é um frame rate para anamórfico 24 seria para o super HD normal ou 29 ou 30 pode ser 60 também que vai dar uma quantidade de pixels fantástica mas o vídeo vai ficar enorme vou escolher 29,97 que é o formato antigamente dito de NTSC que era o contraponto do nosso sistema pau de televisão aqui no Brasil aí vem o bitrate quanto maior o bitrate mais pesado o vídeo com mais densidade de pixels ele é com 8000 então se você der 8000 ok você vai ter esse vídeo com 20 megas tá vendo aqui 20 megas agora eu vou clicar no edit volto lá se eu não tenho necessidade de 8000 ele dá um mínimo de 3000 até 60 mil eu coloco por exemplo 6000 porque eu já tenho um 4000 poderia ser 4000 dou ok então com 4000 a redução do tamanho foi significativa foi para 15 megas e aí é só clicar aqui nos três pontinhos para escolher em qual pasta eu vou gravar o meu tutorial escolho área de trabalho por exemplo salvar e dou start dou start e nós estamos então salvando rapidamente a nossa produção pronto salvou agora eu vou reproduzir esse vídeo para nós vermos como ficou olá amigos e amigas internautas cá estamos com mais uma edição da música do dia alguns dias atrás eu apresentei uma edição então é isso minha gente nada mais simples nada mais fácil né e o Power Director é um editor muito prático para esse objetivo grato pela atenção de vocês e até a próxima aula do curso de Power Director versão 18 da Cyberlink tchau pessoal